Carpathos, né? Pô, é um baita mapa legal E há muito tempo eu já venho falando nas minhas partidas Que esse jogo aqui se tornou chato pelo seguinte Ou talvez chato não seja o termo certo Ele se tornou injusto Ou desinteressante para a maioria dos players Por quê? Porque enquanto uns tentam jogar sozinho Outros vão... Jogando de clã Que é o que está se tornando, né? Então, eu comecei essa partida a bordo do Jumbão E até onde eu pude, ela se tornou interessante, né? Então vocês viram que eu tenho um rolê geral no mapa Para vir justamente aqui onde eu vim Eu queria exatamente sair aqui Mas sem passar pela frente do time inimigo Então vamos lá A gente, né? Olhando assim, não dá para ter noção de como está os times Mas eu não preciso nem reforçar Que o inimigo estava bem mais forte do que a gente, né? Então, a gente fez o que pôde até a página B, né? Então vamos lá Chegou... Opa! Já temos um aí A gente já manda para a vala Sabíamos que tinha alguém na esquerda Então é o cara que tinha tirado em mim na subida Pronto Também já foi A partir daí Né? Você já sabe o que acontece Se você virar alvo Então é o que vai acabar acontecendo já já Né? Com o voo das bombas, né? Mas eu estava numa situação privilegiada Olha só Eu tinha uma visão de quem estava lá na base Pegando, ó Esse tigerzão A raiva do cidadão Tem noção? Né? Beleza Até então está tudo lindo e maravilhoso, né? Bom Estamos fazendo a nossa parte Na verdade a gente estava fazendo mais do que a nossa parte Porque além de eu botar medo no cara da hack Que está aqui atrás Tinha dois Agora só tem um Eu consegui ainda acertar dois caras lá no PQP, ó Com um canhãozinho Vagabundo, hein? Né? Olha Que a árvore salvou esse H Né? Então Mas tudo bem O que é do homem o bicho não come Olha Fugiu Vem aqui seu fedido Você não vai fugir de mim na terceira Viu? Eu avisei Então assim Né? Até aí De boa Quatro kills em praticamente Quatro tiros Né? Num Mas aí eu já reparei que, ó Já veio um aqui Pra encurtar Eles vieram em seis Ó Jogaram bomba Né? Eu estava esquecendo do detalhe das bombas Beleza? Então tá E eu avisando, ó Tem cover Né? Cuidado Aí infelizmente esse cara Esse Sherry Otter aí Sem noção Né? Veio meter a cara lá e Né? Não pode fazer isso Que é pedir pra morrer, né? Então assim Mas tudo bem Eu sem visão Porque essa árvore Aliás, o Otter Devia ser jogo de De zoológico, né? Porque vai gostar de planta assim no inferno, né? É Devia se chamar África, né? E olha Você não enxerga nada Olha que absurdo Isso, velho É só um galinho Do pinheiro Mas você viu o que que acontece Né? Aí ele quis dar uma despertão Isso Aí você vai querer voltar, né? Filho Então Meu Cinco kills assim Show, né? E A partir daí Olha o que vai ter de vermelho Na hora que eu subo, velho Olha isso Olha Olha o que vai ter de vermelho